O motorista de aplicativo passou por um susto no bairro do Grajaú, na verdade foi em Vila Isabel, mas tudo bem, por ali, nesse fim de semana. Ele foi atender uma chamada de uma cliente, mas descobriu que era um assalto. O repórter Cid Marcos conversou com ele, rodou. As câmeras da região, que fica na zona norte do Rio, registraram a chegada do carro cinza, que pertence à vítima, e logo depois desta picape, dos assaltantes. O motorista de aplicativo liga o pisca-alerta e para o carro, à espera da suposta passageira, que não estava ali. Ele não quer mostrar o rosto, mas conversou com nossa equipe. Verifiquei que estava estranho por causa do terreno, banho de baldio, espécie de estacionamento. Vi que ali, dificilmente naquele horário, teria alguém, ainda mais uma menina, sozinha, para pegar um carro por aplicativo. Segundos depois, dois homens descem na picape. O veículo ainda avança e para logo à frente do carro da vítima. Eu olhei para o lado e vi dois moleques vindo pela calçada, com uma certa distância entre eles, assim, algo em torno de 3 metros. A fuga de Fernando parecia impossível. Ele estava parado exatamente aí, a cerca de 5 metros da esquina. Os bandidos colocaram o carro deles aqui, para impedir a passagem de Fernando. Mas quando o motorista do aplicativo percebeu que algo estava estranho, ele acelerou. E, com sorte, conseguiu virar à esquerda rapidamente para escapar. Este é o exato momento da fuga. Ele passa com o carro num espaço bem apertado. Eu olhei para o lado e vi o que estava o primeiro deles, botando a mão na cintura, puxando uma arma. Eu, novamente, só olhei para frente e fiz a curva toda. Ainda consegui olhar para trás novamente e vi ele afastando as pernas, esticando os dois braços, assim, mirando. Eu virei novamente para frente, tentei me encolher o máximo possível. Eu vi o tiro, voou vidro para tudo quanto é lado. A bala acertou o vidro traseiro e parou no para-brisa. Por pouco, não acertou o motorista. A vítima acredita que os bandidos se passaram por uma cliente para assaltar. Eu já escutei casos parecidos, já, de pessoas que receberam chamadas. Eles utilizam, tem uma característica que eu já notei, que é nome feminino. É aquela história, você passa a ter dois aniversários, né? É como se você nascesse de novo. Então, vamos lá.